E aí, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo que eu já tinha falado que ia trazer antes e era pra eu trazer desse antes do Samurai, né, de Demon Slayer, mas vamos lá, Yujiro sola o mundo de Attack on Titan, né, porque a gente sabe que em Attack on Titan, Titan, ou Shigeki no Kyojin, tem muito personagem ali que são pessoas humanas que só são muito fortes, né, então Yujiro é o cara mais forte de todos, vamos ver então se ele sola ou não. Beleza? O link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Lembrando, claro, que esse aqui é um vídeo do Sociedade Z, né, que é um canal que eu tô gostando bastante de estar acompanhando. Em Attack on Titan, os gigantes causam muito terror na humanidade, como insetos humanos sem equipamentos ou estratégia, não seriam absolutamente nada para um titã, mas os humanos daquele mundo, e se pegássemos um humano físico, um dos humanos mais fortes dos animes, e jogássemos no mundo dos titãs? E se Yujiro ramba, como num Isekai, fosse parar naquele mundo, como ele se sairia? E galera, como esse vídeo deu muito trabalho, se a gente tiver um K de like nesse vídeo, eu vou colocar o Yujiro ou qualquer outro personagem que vocês escolher, pra mais um vídeo de comparação, colocando ele nesse universo que vocês escolher. E você gosta desse canal, eu acho que a gente passa uma mensagem positiva, e que outras pessoas deviam chegar até a nossa comunidade, que é maravilhosa. Arrebentem esse like, um K de like, eu vou fazer outro vídeo desse tipo. Se a gente não bater a meta, eu vou entender que vocês não estão muito interessados, a galera quer outro tipo de conteúdo, e eu vou optar por outro conteúdo, porque dá bastante trabalho de fazer. Mas bora lá, galera. Eu sou o Jeter, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sociedade Z. E eu acho que aqui ele vai usar o Picon, no caso o Picon lá, como comparação, já que o Picon ele matava dinossauros, né, e o Yujiro ganhou dele, então meio que ele vai fazer comparação dos dinossauros com titãs? Não sei. Meu Deus, só que não. Pra entendermos como Yujiro se sairia no universo de Shingeki no Kyojin, vamos colocar ele em cenários com vários titãs, galera. E aqui, eu estarei apenas comparando os feitos de Yujiro e dos titãs, beleza? Pra começar, a gente pode afirmar que Yujiro nunca ficaria trancado nas muralhas. A criatura mais forte e viva pularia, abriria ou destruiria a muralha, e sairia andando de peito aberto, ansiando pela força dos titãs. Os primeiros que atacariam são os titãs comuns, variando de 2 a 15 metros. Mesmo comuns, nenhum humano pode ir com eles, capazes de destruir edifícios simples, correr tão rápido quanto cavalos, e alguns até mais rápido que isso. De início, Yujiro atacaria, mas ele percebe que os titãs se regeneram, mas eventualmente, com toda certeza, ele descobriria sobre a nuca dos titãs. E com a força de seus gols, com toda certeza, ele mataria com muita facilidade. Sua velocidade está além de qualquer membro das expedições. Nenhum gigante comum seria desafio para Yujiro. Afinal, se humanos comuns lidam com os gigantes com espadas, Yujiro brincaria, eventualmente, descobriria sobre a nuca dos gigantes e mataria todos com extrema facilidade. Só lembrando, galera, aqui eu estou comparando os feitos de cada personagem. Eu vou citar ao longo do vídeo do que Yujiro é capaz, para quem não sabe, aguenta aí. Assim, o próximo nível de titã seria acionado. Os titãs anormais, que exibem comportamentos, inteligência e força anormais. Eles chegariam até Yujiro, só que por serem uma quantia inferior aos outros titãs, sequer fariam Yujiro suar, galera, pois não são tão mais fortes que os titãs comuns. Assim, a brincadeira acabaria e os oito titãs mais fortes, conhecidos como Fragmentos de Mir, seriam enviados. Mas colocaremos eles num cenário de um contra um. O primeiro que Yujiro enfrentará é o titã Quadruped, onde sua principal característica é sua extrema velocidade e resistência. Esse titã costuma vir equipado com armamentos de alto calibre, sendo essa a sua principal forma de ataque. Apesar de bem rápido, nada que Yujiro não tenha enfrentado, onde o mesmo expulsou os Estados Unidos do Vietnã. Logo, suas armas seriam brincadeiras para o ogro, e a resistência do titã Quadruped rapidamente seria subjugada. Isto que ele pode ser ferido por armamentos humanos. O segundo teria o titã Mandíbula, dono de uma agilidade extrema, esse titã tem adicionais de garras e uma mandíbula fatal. E aqui não seria tão forte para o Yujiro, visto que esse gigante surpreende outros gigantes especiais. Se em algum momento esse titã chegar a morder o Yujiro pode ser bem fatal, mas no momento em que Yujiro colocar as mãos nesse gigante, já era. O Yujiro já enfrentou um elefante que no mundo de Baki estava resistindo às forças armadas. Todo o poder bélico de uma tropa era inútil. O Yujiro o humilhou, simplesmente deu uma surra nesse gigante, o bicho ficou todo espatifado, se eu não me engano ele morreu. Então gente, aqui a gente está falando de um animal do mundo de Baki que tinha um certo de invulnerabilidade. Se a gente trocar, pegar o titã Mandíbula, jogar ele lá no lugar do elefante, com certeza os armamentos bélicos atuais seriam um baita problema para esse titã. Então mesmo que sua mandíbula e suas garras pudessem oferecer algum perigo para Yujiro, esse titã seria esmagado, isso olhando para feitos. O terceiro seria o titã Colostal, com seus 60 metros ele é considerado um deus da destruição. Tudo será esmagado, porém ele é lento. Mas caso você chegue perto da sua nuca, ele espere tanto calor que nenhum humano resistiria. Mas Yujiro não é comum e o grandalhão seria humilhado. Afinal, se Eren o colocou em perigo, Yujiro faria a peça com os 60 metros para poder brincar. Os socos de Yujiro param terremotos muito mais fortes que espadas que poderiam cortar a nuca do gigante. O quarto titã seria o titã Blindado, dono de uma força absurda. Esse gigante que serve o portão de Walmaria, ele é extremamente rápido e habilidoso em combate. Mas como sugere o seu nome, seu trunfo se encontra na sua blindagem. Ele é capaz de resistir a grandes quedas, vários titãs atacando ele, resistir ao calor do gigante Colostal. As espadas do equipamento 3D são inúteis contra a invulnerabilidade do titã. E galera, o que acontece? O titã de ataque conseguiu atravessar sua resistência com seu endurecimento. Então, a gente pode aqui fazer uma leve comparação. O Yujiro está além de Oliva, que tirava todos os GPS da terra de sintonia com um único soco. Ele humilha em força o Picli, que era tão forte, ou além a dinossauros. Os socos de Yujiro ecoavam por uma cidade, sacodem prédios e destroçam edifícios. O titã Blindado resistiria por um tempo, mas não causaria grandes danos a alguém como o Yujiro, galera. Porque ele já resistiu a golpes absurdos de alguém que podia desestabilizar os GPS do mundo todo. E o cara ficava sorrindo. Então, é um nível muito extremo de força física. Fora que se a gente for comparar a velocidade que o Yujiro se move, nunca que ele seria acertado por alguém lento. Lento entre aspas, né? Porque ele é rápido lá para humanos comuns. Mas o Yujiro, galera, se move de uma velocidade além de hipersônica. É muito difícil pegar esse cara. O quinto é o titã bestial. Ele que possui a habilidade de controlar titãs comuns. Em combate, ele costuma arremessar pedras gigantes. Com um aperto, ele é capaz de esmagar um titã comum. Mas em combate, galera, o Levi humilhou. Então, o Yujiro brincaria com o gorilão tranquilamente. Porque por mais que o Levi seja um monstro, nada que a gente vê aqui no nosso planeta Terra. Mas ele ainda assim é um humano. Ele apenas é extremamente habilidoso. O sexto é o titã martelo de guerra. Esse titã é absurdo. Conta com super atributos, capacidade de endurecer seu corpo, criar armas. E com um cordão, o usuário se mantém à distância. Em combate, o martelo de guerra é capaz de ferir o titã de ataque que resistia ao blindado. Se seus ataques acertassem o Yujiro, o Ogo poderia ter alguns problemas. E dependendo do ferimento, poderia até ser fatal. Porém, o martelo de guerra foi derrubado por explosivos. Os socos de Yujiro estão muito além de qualquer explosivo. Sua velocidade, muito além do martelo de guerra. Então, dificilmente, Yujiro perderia numa batalha de feitos. A sétima é a titã fêmea, dona de super atributos físicos e uma exime artista marcial. Ela é capaz de resistir a golpes do titã de ataque, mas protege sua nuca para não morrer de outros ataques. Com seus golpes, ela danifica prédios. Ou seja, se isso acertasse o Yujiro, ele sem dúvida sentiria. Mas ela levou uma surra pro Levi. Yujiro amassaria ela então, porque ele é muito além do Levi, galera. Em oitavo e o último... Deixa nesse comentário, vocês acham que o Yujiro é muito acima do Levi? O Levi é Levi, né? O Big Blade de titã. No lugar da lista, o titã de ataque. Ou melhor, o Eren como titã. Ele é capaz de mandar o Mandíbula voando com um único soco. Capaz de vencer o titã blindado, fêmea e lutar contra o martelo de guerra e o Mandíbula ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E galera, nesse ponto, por mais que o Eren tenha vitória sobre os titãs citados anteriormente, ele não está muito além de nenhum em atributos. Ele brilha em maestria marcial. O titã de ataque é feito pra combate, mas Yujiro está muito além. Sua velocidade, novamente, seria um fator crucial nesses combates. Combinados à sua força, é capaz de mexer placas tectônicas com um único soco. O Ogro é considerado uma potência além de um país inteiro. Yujiro pode desviar de rajadas de tiros, resiste a ataques que tiram a frequência de todos os GPS do mundo como se não fosse nada. Ele humilha um ser que estava além de um dinossauro brincando, resiste a raios enquanto anda e sorri. Yujiro já deu uma surra em animais que pesavam dezenas de toneladas. Ele simplesmente dava uma brincada enquanto levava um monte de tiro e desviava com extrema facilidade. Já os titãs, galera, a maioria deles andam protegendo a sua nuca. Eles precisam enrijecer a própria nuca. Armas de alto calibre e espadas cortando eles na nuca pode ser fatal. Então, olhando por feitos, vendo que Yujiro já parou um terremoto com um único soco, é inegável que por feitos o Yujiro venceria a grande maioria, se não todos os titãs. Eu acho que os únicos titãs que não daria, galera, é o titã fundador, que é muito grande. Que ele simplesmente varreria todo o mundo andando. Então, eu acho que esse aí não dava para o Yujiro. O fundador, eu acho que não dá não, né? Fora que esse titã também controla a mente de todos, então enfrentá-los seria um problema. E, galera, novamente, eu só coloquei uma batalha bem curtinha por feitos. Isso aqui não é uma batalha mortal, então não é algo bem explicativo, tudo bem detalhado. Se não, o vídeo vai ficar enorme. A gente já tem o quadro de batalha mortal aqui no canal. Esse aqui é um novo tipo de quadro que a gente vai trazer para conseguir atender vocês. Mas eu preciso que vocês batam um K de like. Porque batalha mortal é um X1, né? Batalha mortal é um X1. Já esse aqui, ele é como se fosse um personagem naquele mundo. E, tipo, e se Kuririn fosse para o mundo de Naruto, tá ligado? Iria ser o Hokage. Que maldade. Mas pior que é verdade. Ai, cara, ficou muito bom isso aqui, velho. Porque, assim, o Yujiro... Foi o que eu pensei. O Yujiro, ele está em cima de qualquer humano ali em Shingeki no Kyojin, por assim dizer, né? Porque o cara... Nenhum outro humano, pelo menos naquele mundo lá, fez as façãs que ele já teve. Então, né? Você olha assim e fala, poxa, ninguém ali parou não ter a moto com a mão. Ninguém parou um... Não tancou vários raios nele. Ninguém, né? Ninguém desativou os satélites. Porque naquele mundo de Shingeki no Kyojin não tem satélite. Mas é muito bom. Assim, eu gostei bastante. E vocês? Cara, que eu continuo trazendo esse estilo. Eu acho que tem outros canais também, além do sociedade dizer que tem esse estilo. Tipo, e se tal personagem estivesse em tal mundo, tá ligado? Ia ser bem interessante trazer pra vocês, claro. Mas isso vai depender de vocês, como ele disse, né? Tudo depende de vocês. Porque sem vocês a gente não é nada. Nós, criadores de conteúdo, não somos nada. Então, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu trago, beleza? E deixa aquele like pra dar aquela fortalecida aí na sua escolha. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.